Oeeo turma tô aqui contando umas embalagens pra uva de codorna contando e separando aí tem outra pancada não é brincadeira não se eu contar uma por uma dessa aqui pra separar não é brincadeira não mas tá aí gente quem tiver interessado em embalagem para uva de codorna é só chamar a gente no PV enviamos para todo o país valeu Matheus Ferraz Criatório e Modelo